Fala galera, tudo bem? Quer aprender o jeito certo de estudar matemática para o concurso da Polícia Civil do Distrito Federal? Então esse vídeo é para você. Sejam bem-vindos a mais uma estreia aqui no nosso canal. Para quem não me conhece, sou o professor Marcão e junto com o professor Renato Oliveira, através do método MPP, ajudamos nossos alunos a transformar sonhos em realidade. E nesse vídeo de hoje está aqui, tudo lindo. Olha lá, Polícia Civil do Distrito Federal. O jeito certo de aprender matemática. Repete aí na sua casa, tudo lindo. Para cima deles. E não deixe o inimigo agir. Juntos conseguiremos essa vaga. Legal? E pessoal, esse é o nosso lembro. Juntos. Sempre juntos. Beleza? Mas vamos lá pessoal. Antes de começarmos aí a trocar uma ideia, baixe o material da aula e inscreva-se em nosso canal. E claro, ative as notificações. Ativando o sininho, as notificações, sempre que rolar um vídeo, vai chegar aí para você. Beleza? E sem mais delongas, vamos a mais uma prova social de que estamos no caminho certo. Que realmente estamos mudando a história da vida das pessoas. Olha o depoimento do Ron. Vamos lá. Passando para agradecer ao Renato e ao Marcão, pelas dicas de ouro que eles deixaram à nossa disposição. Graças a Deus e às dicas desses dois, mudei o conceito da matemática. O método MPP é demais. Me ajudaram bastante nas provas de soldado de São Paulo. Antes, eu acertava 4 a 5 em matemática. Agora, esse número mudou. Para 10 a 13, num total de 15 questões. Me deixando com uma boa nota geral. Obrigado, professores. Realmente, vocês são demais. Rômulo Nogueira. Pessoal, nem preciso me estender. Não preciso falar mais nada. Olha aí o depoimento do Rômulo. Isso pode acontecer com você? Com certeza. Basta você acreditar e tomar uma atitude, pessoal. Primeiro passo é esse. É você acreditar, tirar esse mantra que matemática não é de Deus, que você não consegue. Cara, é aquilo. É o que eu sempre falo. 1% é a galera que já está ali, pronta para ser aprovada. Mas esse cara, pô, teve os melhores colégios, estudou nos melhores colégios. Pô, a família tem grana. Então, tudo contribui para esse cara chegar lá. Mas isso aí é 1%. É a minoria. A gente não está nesse meio. A gente está na correria ali, no bolo doido. A galera que chega à tarde em casa, que trabalha, que tem filho. Enfim, a gente está nesse bolo aí. Essa é a nossa realidade. Então, se a gente ficar se vitimizando, não acreditar, ficar com aquele pensamento negativo, negatividade, cara, não vai rolar. Nem compra o nosso curso. Nem vem estudar para a gente. Se você é aquele cara negativo, pessimista, já começa a estudar reclamando, cara, não vai rolar. Matemática, raciocínio lógico, estudar matemática é um hábito. A coisa não vai acontecer de um dia para o outro. Mas esse curso da Polícia Civil, pô, olha o tempo que a gente tem para estudar. A prova é dia 15 do 3. Estamos em dezembro. Ah, tio Marco, mas eu estou pensando aqui no Natal, no Ano Novo, na bebedeira, minha família vai viajar, cara, beleza. Se essa é a sua prioridade, quem sou eu para falar que não? Agora, se você é aquele aluno que está focado, que quer ser aprovado, que acredita que isso é possível, cara, estamos juntos. Legal? Estamos juntos até o fim. E eu tenho certeza que se você se dedicar a anotar todos os bisus que falamos, todas as dicas, estudar de forma correta o nosso curso, cara, você vai ser aprovado. E no final, você vai falar o seguinte, valeu a pena, né? Todo esse sacrifício. Legal? Recadinho dado, agora vamos lá, sem mais, 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 caneta e papel na mão, cabeça de gelo e simbora, vamos comer o SESP e vamos que vamos. Vamos lá, pessoal. Está aqui as nossas redes sociais, trocamos likes e seguimos de volta. Vai lá no nosso Instagram, nas nossas redes sociais, para a gente trocar uma ideia. E agora, pessoal, sem mais, 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 vamos dar início aí à nossa aula de matemática em foco. Com certeza é o SESP UNB. Vamos lá, pessoal. Primeira questão, olha aí, simbora. Estou ali no cantinho, deixa eu olhar aqui o meu retorno, como é que tá? Se está tudo ok. Daqui a pouco eu saí dali, para não cortar a questão. Legal? Então, vamos lá. Fazendo a leitura aí do probleminha. Caneta e papel na mão e simbora. Energia lá em cima. Determinada companhia aérea, determinada companhia aérea, possui uma frota com cinco aviões. Dois com capacidade para 138 passageiros. Outros dois com capacidade para 180 passageiros. E um com capacidade para 264 passageiros. Julgue o item a respeito dessa frota. Se 12% dos assentos disponíveis na frota forem reservados para passageiros portadores de necessidades, está aqui, especiais. Então, 108 assentos estarão disponíveis para esses passageiros. Vamos lá, pessoal. Antes de tudo, faça isso, que eu vou te falar agora. Presta atenção nisso aqui. Por quê, pessoal? É muito simples você resolver a questão. Você pode fazer um vitu, tocar um tambor aí e resolver a questão. Mas no SESP não basta só resolver a questão. É um julgamento. Então, esse item pode estar certo ou errado. E justamente nessa hora é que o aluno dá moda. Então, eu vou te ensinar, além da resolução da questão, a responder o item corretamente. Simples. Olha como todo mundo pode fazer isso. É uma coisa bem básica, bem simples. Se você fizer, você não vai errar a questão. Se ao analisarmos o item, você vai fazer sempre isso. Respondeu a questão, vai analisar o item. Se ao analisarmos o item, a resposta for sim, significa que o item está o quê? Certo. Agora, se ao analisarmos o item, a resposta for não, o item está errado. Sempre. Faça isso sempre. Que aí você não erra a questão. Legal? Sim, está certo. Se a resposta for não, o item está errado. Legal? Agora, vamos lá. Primeiro passo aqui, pessoal, é descobrirmos o total de assentos. assentos. Deixa eu até sair daqui, que de repente pode cortar. Aí eu fico perdi e dou um baile. Depois eu estou em cima da questão e você não consegue. Depois eu volto. Eu sei que você gosta aí da minha presença. Daqui a pouco eu volto. Deixa eu apagar aqui. Eu tenho um toque. Então, vamos lá. Primeiro passo aqui, pessoal, é descobrirmos aqui o total de assentos. Então, como é que a gente vai descobrir, pessoal, o total de assentos? Então, está aqui. Dois aviões têm 138 passageiros. Então, é matemática básica. 138 vezes 2. Vamos lá. 2 vezes 8, 16. Vão 1. 2 vezes 3, 6. Com 1, 7. 2 vezes 1, 2. Então, aqui, nesse primeiro avião, nesse primeiro caso, perdão, teríamos 276 assentos. Mas, vamos lá. Tem outros dois aviões. Só que esses outros dois aviões têm o que? 180 passageiros. Então, cada um tem 180 assentos. Como são dois aviões, 180. Goiabada, né? Essa quantia. 180 vezes 2. Vai dar quanto? 360. Cabeça de gelo. Tranquilidade para fazer a quantia. Mais um avião com 264 passageiros. Então, temos aqui 264 assentos. Vou apagar ali a quantia. Como você tem o poder do pause, você virou o senhor pause. Você pode dar o pause. o vídeo vai ficar aí. Não tiramos o vídeo. Ele fica aí no YouTube. Sempre, sempre. Então, você pode rever a quantia quantas vezes você quiser. Tá legal? Então, vou apagar aqui a quantia para poder fazer ali a soma. Vamos lá. 276 mais 360 mais 264. Ah, então isso é muito chato. Cara, então nem faça a prova do SESP. Que toda provinha do SESP tem essa matemática básica aí, essas continhas. 6 mais 4, 10. Vão 1. 7 com 8. 8 com 6, 14. 14 com 6, 20. Vão 2. 2 mais 2, 4. 4 com 3. 4 com 3. 7, 7 mais 2, 9. Então, esse somatório aí, juntando aí os 5 aviões, teríamos 900 assentos. Legal? Agora, a gente pode fazer o cálculo. Descobrir quantos assentos são disponíveis, estão disponíveis, perdão, para as pessoas com necessidades especiais. Então, vamos lá, pessoal. Seria aqui 12% de quanto? de 900. Aí, eu vou usar aqui, para matar, a técnica do quebra-quebra, que nós ensinamos isso, né, com vários exercícios lá no nosso curso teórico. Tem um curso lá, bonitinho, de matemática básica para você. É o quebra-quebra. Mas, com o que seria o quebra-quebra? Eu vou quebrar ali o 12. Quem é o 12? O 12? Não é 10 mais 2? Aí, a conta fica mais fácil da gente desenvolver. 10% de 900, mais 2% de 900. Eu quebrei a continha. Por isso que eu chamo de quebra-quebra. Cara, 10% de qualquer valor, para você achar 10% de qualquer valor, basta você voltar uma casa. Simples assim. Então, 10% de 900 vai dar quanto? 90. Caixão. Caixão. Tranquilo, né? Nem suou a camisa. Agora, 2% de 900. Acha 1%. Por quê? Se eu tenho 1%, eu tenho 2, 3, 4, 5. Sim ou não? Acha 1%. Então, para achar 10%, volta uma casa. Para achar 1%, você volta duas. Então, voltando aqui duas casas, encontramos 1%. Pensa comigo. Já coloca aí no bate-papo. Quero a interação com vocês. Se 1% vale 9, preste atenção. Vamos interagir. Raciocina comigo. Achamos 1%. Achamos 1%. 1% vale quanto? 9. É isso? Só que eu não quero 1, quero 2. Então, quanto vale 2%? 18. É o dobro. 18. Legal. Então, 12% vai ser 90 mais 18. Quanto é que dá 90 mais 18, Marcão? 108. Então, 108. Então, 108 assentos estão disponíveis para a galera portadora de necessidades especiais. Fizemos o cálculo. Agora, vamos julgar o item. Aí, vamos lá. Vamos ver o que ele está falando. Se 12% dos assentos disponíveis na frota forem reservados para passageiros portadores de necessidades especiais, então, 108 assentos estarão disponíveis para esses passageiros? Sim. Se a resposta for sim, o item está o quê, pessoal? Certo. Se você fizer isso, você não erra a questão no SESP. É só você seguir o método. Legal? Então, a primeira questão foi para a conta. Simbora para a próxima questãozinha. Está aqui a questãozinha de número 2. Deixa eu aparecer novamente aqui. Opa. Deixa eu aparecer novamente. Daqui a pouco, eu saio de novo. Senão, corta a questão. Vamos lá, pessoal. Olha aí a próxima questão. Simbora. Anota tudo aí. Matemática, cara. Tu vai aprender só rabiscando. Tira essa coisa da tua cabeça. Ah, é o print. Cara, a modernidade, legal. Ela ajuda a gente. Cara, mas matemática tem que meter a mão, tem que praticar, tem que fazer as contas. Legal? Então, vamos lá. O item a seguir representa uma situação hipotética. Seguida de uma acertativa a ser julgada. Sempre essa ideia. A respeito de proporcionalidade, divisão proporcional, média e porcentagem. O inimigo está agindo aqui no meu nariz. Estou querendo ficar resfriado. Mas vamos lá. Indo para a questão. Vilma, Marta e Cláudia trabalham em uma mesma agência bancária. Legal. Vilma está empregada há cinco anos. Marta, sete e Cláudia, doze. Para premiar a eficiência desses funcionários, a direção do banco concedeu-lhes uma bonificação de 12 mil reais. Que serão divididos, que deverão, né? Perdão, ser divididos entre as três de forma diretamente proporcional aos respectivos tempos de serviço. Nesse caso, Vilma receberá mais de 3 mil reais de bonificação. Então, pessoal, pega a visão. Questão de divisão proporcional, temos que usar o K. Questão de divisão proporcional, temos que usar o K. Ou seja, vamos colocar tudo em função do K. E o que seria o K, Marcão? O K é uma constante de proporcionalidade. É a constante de proporcionalidade. Então, falou em divisão proporcional, falou no K. O K é como se fosse uma parte, não é uma divisão. O K é como se fosse uma parte. Legal? A ideia do K é essa. Então, pega a visão aqui, vamos lá. São três pessoas, né? Vou colocar aqui, Vilma. É a primeira, não é isso? A Vilma trabalha lá há quanto tempo? Há cinco anos. Então, é como se fosse o seguinte. A Vilma não trabalha lá há cinco anos? É como se a Vilma tivesse direito a cinco partes. Legal? Então, a Vilma ficou com quanto? Com cinco K. É só você associar o K a uma parte. Então, a Vilma trabalha há cinco anos. A divisão será diretamente proporcional ao tempo dela. Então, se ela trabalha há cinco anos, ela tem direito a cinco partes do prêmio. Então, ela ficou com cinco K. Legal? Então, falou em divisão proporcional, coloca o K. Beleza. A Marta. A Marta trabalha há quanto tempo? Sete anos. Então, tranquilão. Se a Marta trabalha há sete anos, ela tem direito a sete partes. Então, ela vai ficar com sete K. E a Cláudia, a Claudinha, ela trabalha há doze anos. Então, ela vai ficar com doze K. Deixa eu sair daqui. Porque vai começar aí o pega-paca-paca. Legal? Então, está ali. Uma trabalha cinco, sete e doze. Então, ficou cinco K, sete K e doze K. Quase cortou ali o doze. Deixa eu apagar ali. Porque eu tenho toque. Vamos lá, pessoal. Deixa eu subir um pouquinho. Vou colocar aqui. Vilma. Vou colocar a Vilma aqui. Vilma ficou com cinco partes. A Marta ficou com sete. E a Cláudia ficou com doze. Então, cinco K, sete K, doze K. Só que o total, a bonificação foi de quanto? De doze mil. Então, se eu somar os valores dessa galera, tem que dar quanto? Doze mil. Então, vamos lá. Continho. Cinco K. Mais sete K. Mais doze K. Isso tem que ser igual a quanto? A doze mil. Cinco mais sete, doze. Doze mais doze, vinte e quatro. Então, vinte e quatro K. É igual a doze mil. Lindo demais. Tudo lindo. Doze mil. Dividido por quanto? Por vinte e quatro. Isso aí vai dar o seguinte, pessoal. K vai ser igual a quinhentos. Então, o que isso representa para a gente? É que uma parte do prêmio vale quanto? Quinhentos. Aí, tem como a gente encontrar qualquer valor da Vilma, da Maria ou da Cláudia. Como o item só está falando da Vilma, vamos lá. Vou encontrar somente o valor dela. A Vilma ficou com cinco K. Com cinco partes. Então, para encontrar o valor dela, é só substituir. Vai ficar cinco vezes quinhentos. Que vai dar quanto, tio Marcos? Dois e quinhentos. Agora, pessoal, respira e volta para responder o item. Vamos lá. Nesse caso, Vilma receberá mais de três mil reais de bonificação? Não. Se a resposta for não, pessoal, o item está o quê? Errado. E mais uma questãozinha do SESP para a conta. Legal? E aí, pessoal? Vocês estão gostando da aula? A aula está sendo importante de alguma forma para você? Então, deixa lá o seu likezinho, o seu gostei. E vamos juntos nessa corrente do bem. Fazemos aí, sempre preparamos as aulas com muito carinho para vocês. Isso tudo aqui é para vocês. A conquista, quando chega lá, a última etapa do processo, que é a sua aprovação, que tudo dá certo, cara, você não tem noção quando a gente recebe essa notícia em forma de depoimento. Cara, é muito impactante para a gente e isso prova que estamos realmente no caminho certo. Então, cara, compartilhe esse vídeo com outras pessoas, dá o seu likezinho. No final, sempre deixe um comentário, falando lá de outros ações. Ah, Marcão, pô, gostei da aula, pô, mas estou com dificuldade em porcentagem. Tem como tu colocar mais questões de porcentagem? Pô, queria mais questões de análise combinatória, probabilidade? Cara, então deixe lá os seus comentários, que isso é muito importante para a gente. Legal? E simbora. Vamos lá. Próxima questão é de geometria. Ih, Marcão, agora deu tremedeira nas mãos. Agora eu estou apavorado. Então, vamos lá. Geometria na parada. Julgue o item a seguir. Um quadrado tem todos os seus vértices sobre uma circunferência de 4 centímetros de raio. Nesse caso, a área desse quadrado será superior a 40 centímetros quadrados. Opa, eu tenho toque. Ficou muito feio. Se a área desse quadrado será superior a 40 centímetros quadrados, é o inimigo agindo. Vamos lá. Melhorou um pouquinho. Vamos lá, pessoal. Qual é a jogada aqui? Se todos os vértices do quadrado estão sobre uma circunferência, significa que esse quadrado está inscrito na circunferência. Então, o desenho seria mais ou menos esse daqui. O desenho vai ficar um pouco feio, mas o que vale a intenção. Todos os vértices do quadrado estão sobre a circunferência. Então, isso vai acontecer se e somente se o quadrado estiver inscrito na circunferência. O aluno tem que ter essa visão. Essa visãozinha aí. Aí, vamos lá. Vamos direto ao ponto. Pessoal, sempre que o quadrado estiver inscrito em uma circunferência, Estou ficando cego. A diagonal do quadrado... A diagonal do quadrado... Anota isso aí que é importante. Vai ser igual ao diâmetro... Vai ser igual ao diâmetro da circunferência. Deixa eu sair daqui para não cortar. Vai ser igual ao diâmetro... Deixa eu melhorar isso aqui. Porque eu tenho... Cara, eu estou com muito toque. Deixa eu melhorar isso aqui. Marcão, tu é loucaço! Só um pouquinho. Então, vamos lá. Deixa eu só melhorar um pouquinho isso aqui. Melhorar um pouquinho. Então, pessoal, vamos lá. Está aqui o desenho. Beleza? E o mais importante disso tudo... É que... Vou colocar até de preto aqui. É que a diagonal... Anota isso aí. A diagonal... Do quadrado... É igual ao diâmetro... Da circunferência. Bom, indo direto para a questão. Se o raio... Da circunferência vale 4... O diâmetro vale 8. Como a diagonal é igual ao diâmetro... Então, pessoal... L raiz de 2... Tem que ser igual a 8. Aí o aluno tem que estar em dia com as propriedades do quadrado. Duas basiconas... Que o cara tem que estar na cabeça. Tem que estar na tua cabeça. A área... Que é L ao quadrado... E o diâmetro... E a diagonal... Que é L... Raiz de 2. Legal? Então... A diagonal do quadrado é calculada através dessa formulazinha. L... Que multiplica a raiz de 2. Então... Qual é a conclusão lógica que nós chegamos? Que L raiz de 2 tem que ser igual a 8. Aí, pessoal... Vamos encontrar o lado do quadrado. E se encontrarmos o lado do quadrado... Com certeza... Vamos encontrar a área. Então, pessoal... Tenho que racionalizar isso daqui. Sempre que tiver uma raiz no denominador... Eu tenho que racionalizar. Racionalizar nada mais é que sumir com essa raiz do denominador. E para sumir com essa raiz do denominador... Temos que multiplicar em cima e embaixo por raiz de 2. É um processinho bem mecânico. Então, vai ficar... L igual a 8 raiz de 2... Sobre 2. Por quê? Raiz de 2 vezes raiz de 2... Ó... Tim Marcão está sendo legal com você. Raiz de 2 vezes raiz de 2 vai dar raiz de 4. E raiz de 4 é quanto? 2. Beleza? Já fiz o cálculo direto ali. Agora, eu vou passar o facão. Aqui, ó... Pou! Pou! 8 dividido por 2 vai dar quanto? 4. Então, o lado do quadrado vale quanto? 4 raiz de 2. Pessoal, se eu tenho o lado do quadrado... Consequentemente, eu tenho a área. Por quê? A área do quadrado é lado ao quadrado. Simples assim. Então, a área do quadrado vai ser igual a 4 raiz de 2 elevado ao quadrado. Aí, qual é o macete ali? Eleva e corta. Então, quem está do lado de fora da raiz, você vai elevar ao quadrado. Quando eu falo eleva e corta, seria exatamente isso aqui. Você vai elevar o 4 ao quadrado e vai cortar a raiz. Eleva e corta. Em termos práticos, seria isso. Eleva e corta. Então, vai ficar 4 ao quadrado 16. 16 vezes 2 vai dar quanto? 30 e 2. Legal? Então, a área do quadrado seria 32 centímetros quadrados. Agora, eu vou olhar o que ele está falando. Então, nesse caso, a área desse quadrado será superior a 40? Não. Se a resposta for não, pessoal, o item está o quê? Errado. Beleza? Mais uma para a conta aí de geometria. E passamos agora para a próxima questão. Mas, antes de começarmos aí a próxima questão, eu preciso te falar uma coisa. Durante a semana, eu estou informando, estou falando aí para todo mundo. Estou dando esse recadinho. Se você tem dificuldades com a matemática e com o raciocínio lógico, se você quer aprender, de fato, a interpretar as questões, mas quer perder o medo, resumindo, quer perder o medo desses assuntos quando você vai fazer uma prova ou você olha o edital, cara, a solução está aqui embaixo, na descrição do vídeo. É a nossa assinatura anual, a nossa tria de MPP. O que nós oferecemos nesse curso? Oferecemos um módulo completo de matemática, um módulo completo de raciocínio lógico, um módulo completo de matemática financeira e mais nove bônus. E dentro desses nove bônus que eu acabei de falar para vocês, temos, né, colocamos ali um curso de SESP, porque entendemos que SESP é uma coisa à parte. Então, se você vai fazer um concurso, né, você vai, perdão, se você vai fazer mais de um concurso e você quer ter um investimento único, a solução está aqui na tria de MPP, a nossa assinatura anual. Marcão, quanto custa? Qual é o valor? Estou desesperado. Calma, segura a onda. Deixa eu até voltar aqui, né? Segura a onda, pessoal. Por quê? Clica, clica, é o aluno agoniado, né? Aquela agonia, né? Cara, clica que você não vai acreditar no valor. O valor, realmente, você não vai acreditar. Falando mensalmente, o valor... Não é brincadeira, não. Por isso que eu repito. Falando aí, mensalmente, o valor não chega a uma pizza do final de semana. Então, cara, dá uma olhadinha que, com certeza, esse curso vai mudar a história da sua vida. Beleza? Agora, vamos lá para a nossa questão. Recadinho dado, simbora. Em uma repartição, possui 30 servidores, sendo 10 do sexo feminino. Julgue o item abaixo. A quantidade de maneiras distintas de se selecionar 5 servidores dessa repartição, de forma que 4 sejam do sexo feminino. É inferior a 4 mil? Então, pessoal, vamos lá. Isso aqui é um probleminha típico de combinação. Sempre que o probleminha trouxer para a gente, passar para a gente, uma ideia de agrupamentos de pessoas, como se estivéssemos ali formando uma equipe de pessoas, cara, não perde tempo. Esse probleminha é de combinação. Vamos supor que formássemos ali um grupo com duas pessoas. Vamos lá, para você entender melhor a ideia. Por que é uma combinação? Porque a ordem não importa. Débora e Carol. Formei um grupo aqui com duas mulheres. Débora e Carol. Se eu falar para você que eu formei um grupo com a Carol e com a Débora, não é o mesmo grupo de mulheres? Então, pessoal, a ordem não importa. Só que você não vai perder tempo analisando. Passou a ideia de equipe, uma ideia de grupo de pessoas, o probleminha é de combinação. Agora, como é que a gente vai armar essa combinação? Vamos lá. Temos aqui 30 servidores. Desses 30 servidores, segundo o probleminha, 10 são do sexo feminino. Perdão. Então, temos aqui, desses 30, temos aqui 10 mulheres. Se 10 são mulheres, 20 são o quê? Homens. Beleza. Já organizei ali a questão. Deixa eu sair daqui. para não ter corte. Então, repetindo, 10 são mulheres, então 20 são homens. Só que ele quer selecionar 5 servidores. Só que desses 5 servidores que ele vai selecionar, ele discriminou ali. Ele quer 4 mulheres. Então, dos 5, se ele quer 4 mulheres, consequentemente, ele quer, no grupo, um homem. Então, desses 5 que ele vai selecionar, já sabemos que 4 são mulheres. Consequentemente, uma pessoa é homem. Legal? Agora, como é que a gente vai formar esses grupos? Vamos lá. No meu grupo, eu quero 4 mulheres. Não é isso? só que 4 mulheres de quantas? De 10. Então, a combinação será de 10, 4 a 4. E, ó, E sempre multiplica. E, nesse grupo de 5 pessoas, eu quero um homem. Só que um homem de quantos? De 20. vai ser combinação de 20 para 1. Agora, eu vou fazer o cálculozinho através do método MPP. Combinação de 10 para 4. 10 abre quanto? 4. Aí, eu vou abrir 4 números a partir do 10. 10, 9, 8, 7. Abre o 4, divide por 4. 4 o quê? Fatorial. 4 vezes 3, vezes 2, vezes 1. Aí, eu vou passar o facão, pessoal. Mal de corte, vou cortar os caras aqui. Ó, 4 vezes 2, dá quanto? 8. Então, está aqui, ó. Pou, pou. Ó, matei com 8 de cima. 9 com 3, ó. Pou, pou. Vai dar quanto? 3. Multiplicando ali a bagunça, 10 vezes 3, 30, 30 vezes 7, 210. Então, combinação de 10 para 4, vai dar 210. E combinação de 20 para 1, vai dar 20, propriedade. Sempre que tem a unidade, é o próprio valor que está ali. 30 para 1, 30. 40 para 1, 40. Aí, pessoal, agora é só partir para o abraço. Combinação de 10 para 4, 210. 20 para 1, 20. Isso aí vai dar... 4, 2. Vai dar 4, 200, não é isso? 4, 200. Só que, vamos lá. Olhando agora o item. Cuidado, não pode se emocionar. Dessa repartição, de forma que, 4 sejam do sexo feminino. agora é que você tem que ficar ligado. É inferior a 4,000? Não. Não é inferior a 4,000. Então, pessoal, o item para o SESP está o quê? Errado. E essa foi a nossa última questãozinha. Ah, Marcão, volta, pelo amor de Deus. Estou aqui, já estou aqui, apareci novamente. Então, pessoal, essa foi a nossa última questão. Gostaria aqui de agradecer a presença aí de todos. Vamos juntos até o fim. Provinha dia 15 do 3. Cara, toda semana a gente vai estar aqui com um aulão de raciocínio lógico e um aulão de matemática. mas você tem que entender, com certeza você já entendeu isso, que precisa de algo a mais. Aqui a gente faz o trabalho com muito carinho, mas sempre tem um ou outro assunto que você realmente não entende, você não lembra. Enfim, você precisa de um curso teórico para te dar uma sustentação, pessoal. Você precisa de um curso teórico. E está aqui o nosso curso específico. Então, se você é aquele aluno que vai fazer só o concurso, o curso da Polícia Civil, está aqui o curso específico. Aí eu te aconselho a comprar esse curso aqui. Agora, se você vai fazer mais de um concurso, se você é aquele aluno concurseiro, que faz vários concursos, aí eu te aconselho a assinatura anual. Porque esse curso do SESP vai estar lá. Legal? Aí você faz um único investimento. Então, se você vai fazer vários concursos, a assinatura anual. Agora, se você quer fazer só esse concurso, ah, Marco, meu sonho é ser policial civil aqui no Distrito Federal. Aí eu te aconselho o curso específico. O link também está aqui embaixo. Legal? Qualquer dúvida que você tenha, entre em contato com a gente. Olha como é fácil você falar com o Matemática Pra Passar. Você pode falar com a gente através das redes sociais do Matemática Pra Passar. Está tudo aqui embaixo. Você também tem o nosso WhatsApp, que também está aqui embaixo. Ou você pode ir lá no site, né, e falar com a gente através do nosso chat. Tem um chat lá no site. Então, pessoal, qualquer dúvida, estamos aí para orientá-los da melhor maneira possível. Beleza? E agora, para finalizar, né, essa mensagem aqui, pessoal, estou colocando ela em todas as aulas, porque o que aconteceu comigo é uma coisa que eu acredito. O sucesso não é por acaso. Muitos, né, parece até um clichê, né, mas é a mais pura verdade. Muitos falam que foi, ah, é sorte. Pô, cara, cara, não é sorte, não. O sucesso, pode ter certeza, quando o cara chega lá no topo, não é por acaso, pessoal. É muito trabalho, é muita perseverança, é abrir mão de muitas coisas, é onde a pessoa não entende, né, eu já passei, né, épocas estudando aí, na época de que eu fiz a prova, né, para o Colégio Naval, vou contar aqui rapidamente a minha história, né, já fui militar, fui das Forças Armadas, eu fui da Escola de Oficiais da Marinha, né, para quem não conhece, é em Angra dos Reis, Colégio Naval. Cara, eu estudava, feriado, final de semana, entrava, oito e meia da manhã, oito e meia da manhã, no cursinho, saía às dez da noite, levava marmita, andava com roupa de escola, cara, isso aí, eu agradeço a Deus que eu passei por isso, porque isso me credenciou a estar aqui hoje, né, fui aprovado nesse concurso, fiquei lá três anos, né, só que infelizmente eu vi que aquilo ali não era para mim, infelizmente, né, foi muito estudo, e na hora lá eu fiquei frustrado, eu falei, pô, isso aqui não é para mim, né, infelizmente isso daqui não é para mim, mas o estudo ficou, né, tem um carinho, né, tem meus amigos que seguiram a carreira, alguns também saíram, a amizade ficou, mas, cara, o mais importante ali foi o ensinamento, o que eu aprendi ali, e dali, cara, eu fui, né, levando, né, a minha vida, tudo mais, e cheguei até aqui, né, cheguei no topo, ainda não, né, porque eu sempre penso no próximo degrau, eu não sou aquele cara alto, não, vou pensar no degrau, degrau, cara, você tem que seguir assim, né, você não vai, ah, vou estudar tudo, não, faz um planejamento, começa hoje, pô, vai estudando aí duas horinhas, uma horinha, sapatinho, vai vendo vídeo, cara, e vai, e vai se cobrando diariamente, até a hora que isso vai virar um hábito, igual escovar dentes, né, a gente não acorda de manhã e vai escovar os dentes, vai virar isso, basta você acreditar, legal? Então, pessoal, tá aí, ó, o sucesso não é um acidente, é trabalho duro, perseverança, aprendizagem, estudo e sacrifício, legal? Fica o recadinho, tudo que eu falo aqui é para o seu bem, cara, toma uma atitude, e vamos juntos nessa, matemática é o quê, pessoal, para passar? Forte abraço, somos todos MPP, coloca aí nos comentários, somos todos MPP, valeu, pessoal!